HULK GAYA Ai! Meu Deus! Tenho três exemplares de cachorro aqui. A coral, adotada com 20 dias. Hulk Gaia de canil. É sempre tão importante a gente fazer uma compra ou uma adoção consciente. Ter um cachorro exige muita responsabilidade e é um projeto para a vida toda. Eles têm uma vida hábil que vai em média de 15 anos e a gente tem que pensar nisso. Muita gente acha que quando a gente adota um cachorro os custos vão ser muito menores. Isso não é verdade. A gente não tem o custo inicial de comprar um cachorro, mas a gente vai ter custo com ração de qualidade, vacina todo ano, visitas ao veterinário, banho, tosa, remédio para vermes, pulga e carrapato. É um cuidado para a vida toda. Adotar é um ato nobre. Na pressa de adquirir um cão, a gente sai procurando o cachorro na OLX. A gente vai em qualquer loja se tiver um cão. Dentro de uma vitrine a gente quer comprar e isso é muito errado. Cachorro não é calça jeans. Cachorro é uma vida. E a gente tem que ter responsabilidade na hora de comprar, adotar e querer adquirir um cão na vida da gente. Se vocês optarem por um canil, vocês têm que visitar o canil. Canil não permite visita. Ah, o canil tem uma extensão, não pode visitar o canil, tem que ir na loja tal. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Se vocês querem comprar o cachorro de um canil, vocês têm que ligar, agendar uma visita, pedir para conhecer as instalações, quem é o pai e a mãe do cachorro, perguntar quantas crias por ano eles fazem para ver se eles estão felizes, saudáveis, pedir laudo de displasia. A solução não é banir os canis. A solução é banir os canis ruins, que não têm respeito aos animais. Mas os canis que fazem uma criação consciente têm a responsabilidade de estar sempre aprimorando a raça. Por exemplo, a raça Golden é uma raça que aprimorar ela é deixá-la cada vez mais dócil, mais meiga, deixar livre de displasia, livre de doenças renais, tumores. Raça Golden Retriever é um excelente cão para trabalhar com crianças autistas, para ser guia de cego, ser cão terapeuta em hospital e é um cão de um temperamento muito dócil. Então é aí que eu digo dos cuidados e da escolha consciente que a gente tem que ter. A minha experiência de comprar um cão em canil, com o Hulk e com a Gaia, foi uma coisa muito bem acertada. Eu liguei para o canil, perguntei qual era a previsão de ninhada, eles me falaram. O canil me foi recomendado por uma pessoa conhecida que trabalhava no ramo, uma destradora, Cristina, e ela me indicou esse canil. Eu vi que eles não tinham ninhada disponível. Claro que o nosso primeiro ímpeto é, puxa, que saco, não tem ninhada disponível, eu quero cão para amanhã. Isso tudo faz parte do planejamento, se o cachorro não está disponível, vocês têm tempo para planejar a entrada do cão na vida de vocês. O Hulk eu perdi três ninhadas antes de conseguir ter ele. Até que na terceira ninhada eu falei, não, agora escolha a minha, eu quero, as crianças querem, e o meu marido vai se acostumar e no final ele acabou que tudo bem, se deu bem com o cachorro. A coral, ela chegou na nossa vida porque a gente estava na praia, tinham vários restaurantes em cima de um deck de madeira, essa vira-latinha estava sempre ali vagando com mais uns cinco vira-latinhas. E a gente observava que a mãe da coral saía de cima do deck, ia para baixo nas dunas, entrava, e a gente começava a espiar pelas frestas e a gente via vários filhotinhos. Aí um dos donos do restaurante começou uma ação de adoção. Todo dia ele pegava toda ninhada com a mãe, botava em cima do deck, para a mãe amamentar e a gente ficar olhando, ai que bonitinho, que bonitinho. Aí os meus filhos pediam, mãe, a gente quer adotar um cachorrinho, quer adotar um cachorrinho. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um. Peguei essa coisinha que cabia na palma da minha mão com 20 dias, cheia de pulga caminhando por tudo. Não foi de uma feira de adoção, foi uma coisa de momento. Eu não pensei em custo, eu não pensei em absolutamente nada, eu só queria dar um destino melhor para ela. E a coral, por ser um cachorrinho de rua, ela veio com sarna demodéssica. E a sarna levou um ano para tratar. Então a gente teve um custo muito alto com o tratamento dela, com a castração. Então a gente tem que ter essa consciência que mesmo se a gente adotar, vai ter custos. E a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que ter preparado para bancar os custos, seja de um bichinho adotado, seja de um bichinho de canil. Porque o cuidado, o amor e o valor que a gente dispende para manter eles é o mesmo. Várias lojas de rede estão tomando uma atitude muito legal e muito consciente, que não estão mais vendendo bichinhos e elas estão abrindo espaço para adoção. Então, por exemplo, eu fui na loja Pets essa semana, tinha um espaço muito bonito onde estavam todos os cães dispostos para eles serem adotados. Então tinha toda a ficha dos cães, o histórico. Estão com respeito muito grande aos animais. Vamos fazer o nosso papel. Compra de cães somente em canis, que permitam a visita, que vocês entrem no lugar, sintam certeza que o lugar é legal, peçam para ver a validade das vacinas que eles dão nos cães, dos remédios para vermes, porque tem muito lugar que dá medicação estragada, medicação vencida e a gente tem que estar de olho em tudo. Música 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 Música